Bora Mauro! E olha gente, o bloco começa quente, pelando, viu Mauro? O atleticano Ricardo Oliveira recebeu o repórter Garcia Júnior em casa para uma entrevista exclusiva que vai ser exibida integralmente no programa Esporte Fantástico. Mas claro Mauro, a gente vai mostrar um trechinho e também a reação do atacante ao interesse do Santos que manifestou publicamente o desejo de contratar de novo o Camisa 9. Será que ele curtiu aí a ideia? Eu aceito ele no Santos. Confira. O presidente do Santos te ligou? Não. Sério? Sério. Porque ele está querendo. São Paulo está precisando de o número 9 e aí o presidente falou assim, vou buscar o Ricardo Oliveira lá no galo. O futebol, ele proporciona momentos assim meio loucos, né cara? Lógico, né? Cara, porque saiu, já tinha uma identificação com o clube, aí saiu, agora vem pra cá, a torcida abraça, você dá resultado dentro de campo e agora o Santos volta de repente querendo... como é que é isso? Isso é o futebol, cara. Isso é o futebol. E outra coisa, isso me deixa assim, de certa forma, feliz, porque cara, eu estou prestes a completar 39 anos. Pensa que com 39 anos você ser produtivo, você dá resultado e tem pessoas, tem clubes interessados em você, ou seja, algo será, né? Como é que fica o gado nessa história? Como é que é o seu contrato com o Atlético? Não, eu tenho um contrato com o Atlético até... Pois é. ...dezembro de 2020. 2020? É, claro. Não, tem contrato, cara. Isso não é assim, tem um interesse, esse tipo de coisa. O que que deixou sair o Santos Futebol Clube? É, o negócio é procurar o Atlético, é conversar com o Atlético. Isso é legal, é reconhecimento do trabalho, cara. É, interessante, é reconhecimento do trabalho, né? Ele não é um garoto, né? Que ele está falando, a maioria dos clubes querem cara de 23, 24, 25, ele tem 39 anos que vai fazer agora, né? E mostra que o cara é realmente diferenciado. É um atleta que se cuida muito, né, Mauro? A gente já falou disso. E na toca avião, não. Sim, e canta, viu, gente? A matéria está bem legal, o Garcia preparou com muito carinho. Agora, acredito que o Atlético não vai liberar a faixa assim, não, Mauro. Eu também acredito que não. Até porque está na Libertadores, precisa do cara, né? Ele é importantíssimo hoje para o elenco. É referência na frente. Sim, e a multa recisória, rapaz, deve ser bem alta também, né? Ah, deve ser uma cacetada. Verdade.